Olá gente, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês agora esse LP do Trio Paradadura de 1981 Formação Creone, Barreirito e Mangabinha Último Adeus Esta é a capa E a contracapa Deixa eu mostrar Fecha técnica Agora o disco Gravadora selo Copacabana Lado A E lado B Agora vamos para as músicas Lado A Último Adeus Composição Ronaldo Adriano Benedito Severo E José Omero Perdi a ilusão da vida Por quê? Fuscão Preto Composição Atiro Versute E Jeca Mineiro Fuscão Preto Você é feita e meia Você é feita e meia Paredes e meia Composição Praense E Peão Carreiro O Amor e o Amor e o Asilo Composição Constantino Mendes Constantino Mendes Barreirito e José Piolo Aquele Pinguço Que vai cambalhando Sorrindo e cantando A compreensão Lado B Casa dos Prazeres Composição Praense Alcino Alves E Creone Lembro-me ainda Não faz muito tempo Que seco de amor Eu vi nos lábios seus Arapuca Composição Sol Levante Itamaracá E Mangabinha Armei uma Arapuca Na beira da estrada Pra pegar nossa bonita E pra ver Homem Traído Composição Ronaldo Adriano E Vicente Dias E Creone Devolva-me os objetos Que estão contigo Camisola Preta Composição Ronaldo Adriano Jesus Belmiro E José Russo As badaladas Do relógio Da matriz Estão marcando Resto de Amor Composição Delmir Mangabinha E Rosa Quadros Homem de Coro Composição Rosseri Barreirito Paulo Roberto Aielo Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe Se inscreva aqui no canal E ative as notificações Beleza? Até o próximo vídeo E aí E aí Amém.